Bora se preparar para o GTA 6? Seja comprando um console ou turbinando o seu PC, a Amazon te ajuda nisso. Compre na Amazon pelo link na descrição e ajude o canal se nenhum custo adicional. Olá pessoal, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a Rockstar Games está no Brasil. Ela abriu oficialmente um escritório aqui no Brasil, acho que vocês já estão sabendo disso. E algumas teorias por trás disso. Por que ela abriu esse escritório aqui no Brasil? O que significa? Muita gente já se diz saber de tudo. Vamos entender nesse assunto, vamos entender essa história toda e comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, aquelas coisas tudo do YouTube. E deixar a tua opinião também nos comentários que eu vou gostar bastante de ler, tá? Lembrando a vocês, lives todos os dias no canal IT oficial aqui no YouTube e na roxinha também. Então, gente, como eu falei, a Rockstar anunciou a abertura de um escritório aqui no Brasil. E inclusive ela abriu uma vaga de emprego. Se você quiser mandar, eu acho que quando esse vídeo estiver indo pro ar no domingo, você já pode ainda mandar seu currículo pra lá. Você tem que estar na área de marketing e tal. E ela deixa bem claro isso que é nessa área de marketing, né? Então, tem muita gente tentando, mandando pra lá, trabalhar local, ali na região de São Paulo e tudo mais. Então, assim, gente, o que isso significa? A gente tá se aproximando do lançamento do GTA VI. Então, com certeza, ela tá buscando profissionais da área de marketing. E ela está buscando, próximo ao lançamento do GTA VI, marketing, né? Do jogo, só pode ser isso. Mas outras pessoas, como eu falei nesse vídeo, vêm levantando algumas questões. Como, por exemplo, será que ela com um escritório aqui no Brasil, A gente vai ter um contato maior com a Rockstar, Tanto os criadores aqui do YouTube, sei lá, de qualquer outra plataforma, Mas também, referente a gente ter uma dublagem em português, Ser o GTA VI o primeiro jogo dublado aí em outras línguas, Sem ser só no inglês. Cara, eu vou ser bem sincera com vocês. Na minha opinião, GTA VI dublado é totalmente fora do que, sabe? Ela já mostrou o primeiro trailer em inglês. Ah, Priscila, mas é o primeiro trailer. Pode ser que a versão do jogo sa... Eu entendo. Mas eu acho que se fosse ser dublado, ali já sairia dublado. E a gente já tinha esse vazamento, gente. Tem vazado tanta coisa do GTA VI, Que eu acho que uma dublagem em outras línguas, Sem ser no inglês, porque ela não ia dublar só em português. Ela ia dublar, sei lá, italiano, francês, em outras línguas também. Como diversos jogos, por exemplo, da Ubisoft faz isso. O Xbox, Game Studios faz isso. O Playstation faz isso. Então a gente já teria alguma movimentação por aí. Coisa que ninguém sabe de nada. Ou ela está escondendo muito bem, Ou realmente isso aí não tem sentido. Na minha opinião, não tem sentido. E eu até já falei isso aqui no canal. Eu prefiro que a dublagem seja original do ator, Da atriz que está ali dando a voz, a vida, a Lúcia ou o Jason. Porque você consegue perceber a atuação deles, Dando a vida a esses personagens. Não estou falando que a dublagem do Brasil é ruim. Não estou falando isso. Nem que eu não goste, não. Mas de uns tempos pra cá, Eu me acostumei a ver muita coisa em inglês e tal. Eu prefiro inglês. Até GTA também. Sempre foi em inglês. Então eu prefiro inglês. Ali com a legendazinha, que isso é certo. Pode ter certeza, vai vir legendado. Em português. Isso é o mínimo que ela vai fazer. Em português e em diversas outras línguas também. A legenda do jogo vai ter. Agora, dublagem. Eu acho demais. E como eu falei, né? Ela quando anunciou a abertura desse escritório, Ela deixou bem claro. Ó, a gente quer profissionais da área de marketing. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. De falar que é dublagem. Não. Sabe? Apesar de que, óbvio. Precisa desses profissionais pra fazer o marketing do jogo. E também precisaria de outras pessoas responsáveis. Pra ver essa questão aí. E se ela estivesse escondendo também. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não alimentaria essa esperança de vir dublado em português. Tá? Não se tem vazamento nenhum sobre isso. E nenhuma língua. E... Enfim. É minha opinião. Essa é a teoria mais forte em torno disso, né? Aí existe a expectativa, como eu falei também. Dela ser mais aberta com os criadores, por exemplo. De conteúdo de GTA. Pra ela fornecer, por exemplo, o jogo. A Rockstar nunca forneceu o jogo não, tá? Quem quiser comprar, que compre e que grave. Mas ela não fornece nada não. E seria muito bom. Inclusive pra mim. Né? Mas... Eu acho muito difícil. Enfim. O que é que vocês acham? Já manda o seu currículo? Gostaria de trabalhar na Rockstar? Também gostaria, né? Já fica pra próxima. A gente se encontra então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar a tua avaliação. E tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto